Fala galera do Camisas e Chuteiras! Os parceiros da Umbro Brasil me enviaram para teste e análise aqui no canal a nova Umbro Soul 2 Club Society. Quer saber se vale a pena investir na versão de entrada da linha Soul? Então assista até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. Lembrando que após a análise, se vocês tiverem interesse em comprar o modelo, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CIC TV. Apesar de ter o nome de Umbro Soul 2 Club, ela tem exatamente o mesmo cabedal da Umbro Soul 2 Pro, versão exclusiva para o futsal da linha. Visualmente a Club é muito parecida com a NIT, mas com os dois modelos em mão você consegue notar as diferenças. A parte externa dos cabedais é exatamente a mesma, contando até mesmo com a tecnologia ACT, que são essas texturas nas áreas de maior contato com a bola. Em relação a maciez do cabedal, eu realmente não senti tanta diferença entre a versão de entrada e a principal. A Club não decepciona. O cabedal só é um pouco mais grosso e o revestimento interno mais acolchoado, mas nada que atrapalhe tanto na sensibilidade ao toque na bola, que é muito bom para uma versão de entrada. A Club tem uma silhueta mais clássica, com cano baixo e língua tradicional. A palmilha é exatamente a mesma das versões superiores. O revestimento interno é têxtil e acolchoado, oferecendo ótimo conforto para o modelo de entrada. O ponto negativo fica para a higienização e durabilidade desse material. Além disso, o contraforte é muito maleável. Como vocês sabem, prefiro chuteiras com contrafortes bem mais rígidos, como o da Soul 2 Knit, que proporciona muito mais estabilidade. Depois de muito tempo, finalmente consegui testar essa configuração de travas da Umbro em campo. Assim como acontece com a Soul 2 Knit, mesmo sendo uma chuteira SoulSight, essa placa da Soul 2 Club é feita em TPU, diferente de outros modelos SoulSight que estão disponíveis no mercado que possuem solados em borracha. Essa placa é muito fina e todas as travas são curtas, te deixando mais próximo do chão e, consequentemente, gerando mais estabilidade. Todas as travas são cônicas e garantem ótima tração em gramados sintéticos. Utilizei o modelo em um gramado sintético profissional de quarta geração e achei a placa tão eficiente quanto um AG ou MG. Equilíbrio excelente entre conforto e tração. A placa também é bem flexível. Assim como acontece com a Soul 2 Knit, o principal ponto negativo da Soul 2 Club, pelo menos pra mim, é a ausência de um bom sistema de amortecimento. A pisada é bem seca, a sensação é a mesma de utilizar uma chuteira AG com perfil mais baixo. Se você busca por mais absorção de impactos, a Soul 2 Club SoulSight não será a melhor opção. Como tem chovido muito aqui na minha região desde dezembro, eu não tenho conseguido gravar ou jogar em campos sociais de gramado natural, mas assim que possível, testarei esse solado nesse tipo de campo. Esse par que testei tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e tamanho que normalmente utilizo para chuteiras da ombro. Em tese, o modelo tem o mesmo tamanho da Soul 2 Knit, que já publiquei o teste e análise, mas com ela nos pés achei a forma da club bem mais justa. Consegui jogar com ela, mas nos primeiros jogos precisei tirar a palmilha. Para quem gosta de uma chuteira bem justa, numeração regular é a melhor opção. Mas se você prefere um ajuste mais confortável e uma sobra na biqueira, pode optar por meio número maior. Pela experiência que eu tive com a Soul 2 Pro Futsal, eu trocaria a minha Soul 2 Club 41 por uma 42, que seria meio centímetro maior do que eu uso normalmente. Mesmo com a pequena sobra que na frente ficou mais confortável. O modelo de entrada da linha Soul pesa 258 gramas. A NIT 2, modelo superior, pesa 306. Nesse ponto, a versão de entrada me agradou muito mais, bem mais leve. A Umbro Soul 2 Club Suicide chegou ao mercado custando R$ 199,99. Já encontrei o modelo em algumas promoções por até R$ 139,99. Gostei muito da qualidade do cabedal, que é muito semelhante ao da NIT. Oferecendo ótima sensibilidade ao toque na bola e maciez para o modelo de entrada. Apesar de ter uma forma um pouquinho menor, o ajuste também é muito bom. O revestimento têxtil, padrão para essa faixa de preço, também é confortável. O que mais me incomodou é esse contraforte bem maleável e a ausência de entressola. Mesmo assim, a Soul 2 Club Suicide tem um ótimo custo-benefício e acaba sendo uma opção melhor para quem prefere cano baixo, língua tradicional e uma tração menos agressiva do que a Soul 2 NIT Suicide. Uma das melhores chuteiras de entrada para a Suicide que testei nos últimos anos. O que vocês acharam do teste e análise da Umbro Soul 2 Club Suicide? Se tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que responderei todos vocês assim que possível. Agradeço aos parceiros da Umbro Brasil pelo presente e principalmente por sempre confiarem e acreditarem no meu trabalho aqui no Camisas de Chuteiras. Muito obrigado! Lembrando que deixem aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde o modelo está sendo vendido. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CIC TV. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho